O Rodrigo teve uma infância feliz, era um menino muito dócil, sempre alegre, com a família, nunca nos causou problema, não era a desejinha das coisas, mas com o decorrer dos anos ele foi se envolvendo com o surf e não que o surf traga resultados negativos, mas para ele se envolveu com outros jovens, amigos e daí ele foi para a droga, mas nós não percebemos no momento, sabe? Só fomos perceber bem mais tarde que a droga trouxe consequências, talvez ele já tivesse algum problema mental e isso desencadeou maior a doença. Até o ato dele levar a droga para a Indonésia, ele já não estava bem, que se ele estivesse bem, ele não teria feito isso. Foi realmente uma tragédia na nossa vida, mudou tudo para nós. Depois que o Rodrigo foi preso, a minha vida nunca foi a mesma. Eu tentei, de todas as maneiras, esconder um pouco. Daí nos últimos anos ele já não estava bem, a gente notava que ele estava mudando, porque no começo ele participava do jogo de futebol, ele cozinhava, ele tinha um diálogo mais coerente, mas nos últimos dois, três anos ele já não fazia nada disso, ele já estava com uma mania de perseguição e ele sempre achava que a comida era envenenada, que queriam matá-lo. Já era sintoma grave da doença que os médicos admitiram que seria uma esquizofrenia bem acentuada. E na última visita ele me abraçou e pediu perdão. Então naquele momento eu acho que ele teve um pouco de consciência. Até o final ele tinha esperança. Que alguém vai me tirar daqui, eu sei que eu vou sair. Eu acho que todo mundo tem chances, tem que ter uma segunda chance. Lógico que se é um criminoso, se é um outro tipo de delito, de crime, pode ser que seja realmente a pena de morte o caminho. A droga envolve muitas pessoas e muitas pessoas são atingidas. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Que a família procure ver mais as coisas de perto, que eu acho que nesse ponto eu me omiti. ou não quis ver, ou não quis admitir que um filho meu era traficante, ou que ele estava conduzindo drogas. Eu tento lembrá-lo dele nos bons momentos, porque eu não tive mau momento com o Rodrigo. Ele nunca foi agressivo conosco, com os familiares, com os amigos, com ninguém. Só tive momentos bons. Tenho que me apegar a isso, né? A dor continua igual. Muitas pessoas dizem que o tempo ameniza, mas por enquanto eu não amenizo nada. Ao contrário, as saudades aumentam. Não sei se eu vou chegar algum dia e dizer que eu sou feliz novamente. Acho que isso não existe. Acho que isso é tudo um consolo, que as pessoas dizem pra mim e até o próprio médico. Não, o tempo vai amenizar, isso vai passar. Mas não creio. Não acho que vai passar. Em momento algum eu acredito nisso.